Oi, Zaza. Caralho, filho da puta de bosta. Por que tá me ligando, caralho? Tava dormindo. Mas o Schwartz falou que você ia entrar. Eu falei, ele deve ter dormido de novo. Caralho, o Zé Buro. Eu falei sarcasticamente e ele pensou que eu vou. Caralho, eu não ia, não. Caralho, você tá ligado que a gente tá em live literalmente esperando você tem uma meia hora? Ah, porque ele é burro, velho. Não entende o que é sarcástico e outra coisa. Você saiu uma bosta, calabé. Ele tem nem coisa de machigar a testa. Você precisa usar 30 contimentos daquela beira pra ficar gostoso. Como que vai ficar gostoso? Você precisa usar um monte de coisa pra ficar gostoso. Não é gostoso, caralho. Concordo, açaí é ruim, concordo. Mas você vai entrar, linda? Não, não, não. Vou acordar agora. Vou ir nessa manhã agora. Joga muito. Vou ir, pô. Tá, tô esperando. Eu dou um monólogo.